olá olá vocês estão bem ou estou bem tô gravando aqui na roça pode ver que tem essa grade ou essa tela né grade não tela que eu coloquei que eu tinha falado com vocês que estava sendo roubada né tinha roubado bastante plantas inclusive até um filhotinho daquela recheveira línguas que me custou o bolso então eu fiz esse banner deixei aqui e vou mostrar para vocês como ficou e vou mostrar como estão as minhas suculentas nessa tela aqui é ruim né mas pelo menos vou ter segurança né tá ali ó fecho ali ele levanta e fecho mas para mim não vou ter mais confiança de deixar as plantas aqui que elas vão ficar agora protegida olha como está muito bonitinhas né essa carunculata e eu vou gravar lá dentro também olha essa colônia de fantôme com essa da ponta aqui ó é a ronione são carlos e essa do lado cacto é uma deb se recuperando e eu ainda não botei nem a pedra de rio nem a brita mas é uma coisa de cada vez né a gente vem pouco para cá às vezes vem duas vezes por mês às vezes uma vez só então a gente vai colocando devagar a monalisa linda grande lá atrás né e olha que menina linda e outra monalisa eram três uma já se foi e a monalua acho que é essa mais comum a coisinha mais fofa é essa né esqueci de e essa tá enorme a outra tava do mesmo tamanho no caso era a mãe dela infelizmente morreu deu um fungo e essa eu trouxe hoje e para cá eu trouxe nesse final de semana só consegui plantar hoje e é aquela ali ó deu uma queimadinha do sol essa daqui também eu plantei hoje e olha que espetáculo de flores a laurence foi até coberta por ela né o espetáculo essa eu cortei mas tá vindo o tronquinho dela ali e a a ponteira levei lá para casa mas não suportou morreu infelizmente eu fungo agora essa daqui tá vindo os filhotinhos e a grapto velho Ellen dando flores vou gravar lá dentro vai ser melhor e essa daqui tinha uma enorme que era a mãe delas todas mas infelizmente pegaram agora ali atrás tem mais comuns né e aqui eles chamam essa planta que eu tô mostrando de boldo verdadeiro eu até já fiz chá né com ela mas aqui eles chamam de boldo verdadeiro boldo não saião gente nada eu vi de boldo tô errando a planta é saião verdadeiro eu não sei como é chamada em a sua região mas aqui é chamado de saião verdadeiro bom então vamos lá dentro a gente e essa é uma híbrida de marrogane né o marrogane vou mostrar lá dentro é melhor fica mais perfeito a filmagem e aí e lá vamos nós essa é a polífica e como já disse para vocês vou colocar a brita ou pedra de rio porque eu tava tipo que saiu e o femor дела se a todo é fech anyways sabe... não é fech pics é você é você é você Eita, desculpa o dedo na frente. Essa também eu trouxe, replantei hoje. Gente, pareceu meu pé, tô com bota. Eu não sei se onde vocês moram tá chovendo, mas aqui tem chovido horrores. E choveu tanto que esse final de semana a gente não conseguiu nem botar o pé na rua. Hoje o tempo tá um pouco melhor, hoje estou descendo pra casa. Já vou apagar a pia, porque quarta-feira eu volto a trabalhar. Tenho um ajuste e outro pra fazer, a melhoria delas. A gente vai fazendo devagarzinho. Daqui a pouco vai tá tudo do jeito que a gente sonha, né? Do jeito que a gente quer. Tchau. 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 E até o próximo vídeo Tchau